E aí, coreano aqui! DJ! Mas gosta, mas tá suado em final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tudo bem com vocês? Eu sou o John E eu sou o Kyu Min Hoje a gente vai falar sobre tatuagem Tatuagens escritas em coreano A gente vai traduzir elas pra vocês Vamos ver se as tatuagens realmente fazem sentido Ou se a pessoa tatuou uma coisa nada a ver, né? Vai que ela pensou que era uma coisa e tatuou uma coisa... E o tatuador fala, ah, eu sou bobo em coreano Nunca sabe E também vamos falar um pouco sobre a tatuagem em si na Coreia Na cultura coreana, como é que ela é Mas antes do vídeo de hoje Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos E pra você, que já é da nossa família Obrigado por estar aqui sempre conosco, nos apoiando Então, bora pro vídeo Bom, antes de a gente ver as tatuagens Na Coreia, antigamente, ela era bem pré-conceituosa Eles falavam que tatuagem era só pra... Malandres Gangsters Mafiosos Mafiosos E mudou, né? Bastante de hoje em dia pra cá É, antigamente, realmente, somente os mafiosos As pessoas da gangue mesmo Faziam tatuagem com as tatuagens orientais que vocês conhecem Isso não só na Coreia É, no Japão, na China, na Ásia Na Ásia inteira Inteira E era como se fosse a marca deles, né? Então as pessoas olhavam a pessoa tatuagem e viam o tipo de tatuagem e falavam Nossa, é mafioso, tipo... É gangue, gangsters Não vou jogar perto E tinha esse medo, tinha esse preconceito Só que... Agora não Hoje em dia a tatuagem virou um símbolo de moda, né? Arte Arte, moda E até pro... Eu tenho duas O John tem mais Tem bastante É, tem umas sete E como meus pais eram da Coreia Foi bem difícil Na verdade eu nem falei pra eles Fiz escondido E eu fiz escondido Foi bem tenso quando descobriram Minha mãe ficou bem chateada É E... Deu um... Na verdade descobriram Não foi eu que falei Mas foi... O cara não vai contar, velho Mas não faça isso em casa Não vai falar pros seus pais É Por outro lado É... Os meus pais eles foram um pouco mais liberais Então Foram bem mais tranquilos E acabei fazendo Sem pedir permissão Só fiz fazer E foi isso Os seus já são maiores O meu já é um pouco pequeno É Então Eu acho que ficou Foi um pouco mais tranquilo Mas você sabe que até hoje em dia É... Tatuadores profissionais são proibidos na Coreia? What? Ah é verdade Não existe a profissão tatuador na Coreia Não existe Você pode ser preso Você É médico na Coreia É Só os médicos podem fazer tatuagem nas pessoas Se você é um tatuador aqui Quem entra no Brasil e fala Ah eu sou tatuador Não existe lá Você acaba sendo preso É ilegal Então Lá Você tem que ter Um diploma de medicina Para poder tatuar Exatamente E por eles estarem usando agulhas Então Não existe tatuador É médico É médico Eu falei meu médico lá Você Primeiro não Primeiro você tem que fazer uma faculdade de medicina E se formar Para virar um tatuador É Olha que trabalho E se você faz tatuagem Sem ter esse diploma Você pode ser preso na Coreia E sabedoria 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 no canal Coreia Então Agora que você já conhece um pouco da tatuagem Na Coreia Vamos para as traduções que achamos As tatuagens em colher Em colher Bom Primeiro já é suave né É pequenininho aqui Está escrito Chayu Que é traduzido Liberdade Liberdade Então É uma coisa mais tranquila né Chayu Liberdade Mas é bem de boa Vamos para o próximo Não varia Esse aqui É de leite Já vi muito Já vi Muito Muito mesmo Eu já vi vários Sabe quem tem isso aí? Quem? Ibrahimovic Jogador de futebol Então está escrito Taekwondo É a arte marcial coreana né Que é muito famoso Que é o mais famoso né Na Coreia Taekwondo E quem luta isso Acaba fazendo essa faculdade Sim É como se fosse judô Jiu Jitsu Faixa preta Já vi muita gente fazendo isso E as pessoas Já vi muitos lutadores de MMA também escrevendo Taekwondo Tem muita gente que escreve mesmo O Jiu 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 Jitsu O Jiu 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 Deve ser viver corretamente, alma limpa, viva corretamente, viva certo, viva do jeito certo que seu espírito vai estar limpo, ou tipo, sabe? Ou se não, pode ser pra ficar com a costura correta assim. Mas deve ser significado, deve ter um significado bem mais pessoal, né? Bom, o próximo é bem bonitinho, fofinho, né? É uma letrinha também leve, eu gostei, eu gostei. Está escrito, dar-bito sob o que é um mundo, que significa dentro da lua o mundo é azul, é como se fosse um poema, é um poema, né? E eu gostei da fonte, está bem feitinho. A ideia também é bem fofa, né? A poema também é bem fofa. Vamos para o próximo, bom! Então, sendo verdade, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bela. Então, seja sempre verdadeira, sempre bom ser verdadeiro. Bebas frases, né? Que a gente está tendo aqui. Bom, e para encerrar, vamos com uma tatuagem bem... Top! Top! Que tem sido o quê? Lyon Sanderson, que é eu sou trouxa. Bom, esse significado é bem... profundo, né? Eu acho que é uma literatura, sabe, da antiga arte da Coreia. Sanderson! Mercadeiras à parte, traduzindo... O nome do cara! É o nome da pessoa. Lyon Sanderson. Lyon Sanderson. Bom, essas foram algumas tatuagens... Em coreano, que a gente achou na internet. Algumas legais e fofas. Algumas sem sentido para mim. Algumas que têm sentido para eles. Algumas tatuagens bem comuns na Coreia, como o Kwon Do. Kwon Do. Essas foram as tatuagens que a gente viu e traduziu para vocês. Sim, um pouquinho da história da tatuagem na Coreia também. E se você quiser uma tatuagem coreana, manda direto para o John e traduz para vocês. Consulta antes de fazer a tatuagem, tá? Porque não vai se descrever em qualquer coisa e depois se arrepende. É isso aí. Fica com Deus! Lyon Sanderson! Lyon Sanderson! Um abraço para você! Até o próximo vídeo! Falou! Mujem de se ver!